Lá 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 Mas se você me quiser te levo comigo E para toda vida te dou meu abrigo E assim nos amaremos até sair do sol E encontrarás comigo um pouco do amor Sou como você já sabe amante latido Eu gosto das mulheres da noite do vinho Levo a vida sorrindo e sempre cantando Eu não esquento a cabeça e nem vivo chorando E assim nos amaremos até sair do sol E encontrarás comigo um pouco do amor Lá 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 Só como você já sabe amante latido Eu gosto das mulheres da noite do vinho Mas se você me quiser te levo comigo E para toda vida te dou meu abrigo E assim nos amaremos até sair do sol E encontrarás comigo um pouco do amor Só como você já sabe amante latido Eu gosto das mulheres da noite do vinho Só como você já sabe amante latido Eu gosto das mulheres da noite do vinho So como você já sabe amante latido So como você já sabe amante latido So como você já sabe amante latido